Dentro da minha mente, onde sentimentos e emoções dançam em um eterno espetáculo, existem versos que ecoam e clamam por liberdade. São poemas que gritam buscando uma maneira de emergir das sombras e se tornarem vivos nas páginas brancas do papel. Nas madrugadas solitárias, eles se erguem como um coro de vozes em harmonia, sussurrando melodias de amor, dor, esperança e saudade. Emoções a serem sentidas, sonhos a serem sonhados e histórias a serem escritas, os poemas continuarão a ser a voz que nunca se calhe, a eterna sinfonia dos meus pensamentos. Eu Me Culpo Fácil Demais vai estar disponível dia 5 de agosto, no sábado, lá no Wattpad, totalmente gratuito. Mas se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre os poemas e entrar a fundo nesse universo preto e branco que eu criei, você já pode conferir lá no Instagram, que é arroba o silêncio que fica. Eu estou divulgando um poema a cada dia.